Aí galera, Reinaldo Kim 4x4. Dessa vez pra mostrar pra vocês aqui uma geladeira Dometic 12,24V de gaveta. Uma geladeira com compressor também, tá? Aquele compressor 12V que o povo já conhece. Padrão Dometic. Olha aqui pra vocês ver, ó. Uma geladeira que tem apenas 25cm de altura. Ela foi feita pra usar embaixo de cama de trailers, embaixo de banco de vans, caminhões e veículos que tiver espaço aí. Inclusive os carros que gostam de fazer camper, também o pessoal que gosta de fazer camper, pra usar nos carros também, nas vans, também na traseira. Consegue também SUV, né? Tipo Hilux, SW4, Pajero Dakar, Pajero Sport, Tracker, Vitara, Gran Vitara. Olha que geladeirinha top, galera. Olha isso. E vocês vão vendo as imagens a seguir delas instaladas em diferentes locais aí. Aqui ela tá sozinha, galera, ó. Dá pra vocês verem aí, ó, que brinquedinho bonito. Aberta, né? E aí nas próximas imagens vocês vão ver ela instalada aí, ó. Olha que legal. Aí galera, aqui ela tá embaixo da cama de um caminhão, na cabine. Aqui ela está na traseira de uma van, que pode ser feito também nas cozinhas de carros de camper. Aqui nós temos ela novamente embaixo de uma cama de caminhão. Aqui ela está num móvel embaixo do banco de uma van executiva. Nessa outra imagem, novamente embaixo de uma cama de caminhão. A facilidade, ó, no braço do motorista. Aqui de novo numa vanzinha camper. Olha pra vocês verem o capricho. E aqui a medida pra vocês comparar com o espaço que vocês têm, ok? Tá aí facinho. Minha mesa tá um pouco bagunçada aqui, que em dezembro é uma correria. Tá? Mas vocês estão vendo aí, ó. A geladeirinha cabe 30 litros. Pra vocês entenderem, eu coloquei o pote de sorvete aqui hoje, o pote de sorvete de 2 litros. Falta mais ou menos uns 3 dedos pra chegar na parte de cima aqui ainda. Então, ela tem um espaço muito legal. Uma geladeira top. Tudo muito bem feitinha, muito bem projetada. Bom, quem conhece Dometic sabe com o que. Ela vai até menos 3 graus, essa daqui, tá? Então dá pra manter aí os alimentos fresquinhos, bem gelado, né? Aliás, com menos 3 já começa a congelar. Então dá pra servir muito bem o brinquedinho. Ela tem trava, não abre sozinha, tá? A não ser que você puxe essa trava aqui, ó. Caso contrário, escuta o cleque aí pra vocês verem, ó. Tá vendo? Ela tem duas travas, né? Tem uma trava nessa lateral aqui e outra trava nessa lateral. E, por sinal, bem resistente, tá vendo? Tá? É uma trava de aço, ó. Inox. Então é um negócio muito top, galera. Precisando? O WhatsApp está aí embaixo. Não deixa de fazer sua cotação com a gente, tá? Porque nós vamos fazer negócio. E tá aí, galera, ó. O WhatsApp está aí embaixo também. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva. Ativa o sininho. Dá aquele like caprichado. Compartilha com os amigos. Se você não ativar o sininho, você não vai receber a notificação dos novos vídeos. Que vem muita novidade por aí. Ok? Fica meu abraço aí. E bons passeios, boas viagens, boas expedições. E ótimas aventuras. Deus abençoe a todos. 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 Deus abençoe a todos.